A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre o seu estilo de mentira Tudo isso, já me estima Eu sou um desfote, eu vou chamar de amigo Se você insistir, tá no meu lado Vai se dar conta do corpo, sou desacadado Se você insistir, tá no meu lado Vai se dar conta Eu sou um desfote, eu sou um desfote Eu sou um desfote, eu sou um desfote Eu sou um desfote, eu sou um desfote Já me per воды, eu vou chamar de meio B ookou, b ookou, b ookou Se você saber, vai se dar conta do corpo, sou desacadado Se você insistir, tá no meu lado Vai se dar conta A CIDADE NO BRASIL Jornal do meu Jornal do meu Jornal do meu Chico de amor, chico de tal Pai, sou risco de ser um risco Mas é falta que o mundo Quando eu te amo, essa escritura da rua E eu vou dar uma foto no meu rosto E eu vou dar um pão Jornal do meu 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.